E assim, perfeito, você de fora do queiro Viva de mim, viva de mim, viva de mim Adoro, basta dormir É um reflete dos seus olhos, bem-vindos, bem-vindos Por que esse fora do queiro Viva de mim, viva de mim Tudo bem, só para mim Quer continuar, quer me deixe Viva de mim, viva de mim Viva de mim Seu mais é seu meu intenção Viva de mim Viva de mim, viva de mim Viva de mim validando Viva de mim 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 Amém. Amém. Amém.